Então, estamos chegando na cidade de Mércio, uma cidade fantástica, que está sendo a população, que está a gente fazendo o bolo de Mércio, que é o bolo de Mércio. E o bolo de Mércio é ser a bolo de Mércio, que é a bolo de Mércio, que é a bolo de Mércio. Mércio, que é o bolo de Mércio, que é o bolo de Mércio. Mércio é um bolo de Mércio, que é um bolo de Mércio, que é o bolo de Mércio. E aí